Eu vim pra cá, vou lá dar mais de todos pra perder o resto do juízo Eu quero ouvir o grito da galera porque disse que eu preciso A minha própria escuta com muita emoção Vem pra caça no lúcio que o povo quer escutar São Bordão A minha própria escuta com muita emoção 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 E a outra escuta com muita emoção A minha própria escuta com muita emoção A minha alma A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal